Estou sempre aqui, conectado, com o celular na mão, para acompanhar o nosso portal de notícias e também para ver como é que está a plateia virtual do nosso Facebook. Hoje, todo mundo tem Facebook. O meu perfil, por exemplo, eu fiz, acho que foi em 2011 ou 2012. E tem gente que acompanha a rede social desde o comecinho. E ela completa 15 anos. Dá para imaginar? É uma adolescente, mas cheia de problemas e cheia de responsabilidades com uma rede social que é a mais importante do mundo. Só que no Brasil são quase 130 milhões de contas. E o Facebook tem aproximado muita gente, ajudado a reencontrar pessoas do passado, tem gerado negócios para as empresas, mas às vezes também pode acabar com amizades. Vamos dar só uma olhada. Posta foto, comenta na postagem do amigo, like, coração. Termos bem conhecidos da Marcela, que além de trabalhar com as redes sociais, é assumidamente uma viciada em Facebook. Sim, sim, eu tenho que saber o que está acontecendo. Tanto pelo meu trabalho, quanto pela minha curiosidade. Eu tenho que saber o que está acontecendo. O Facebook é ótimo para a gente descobrir. E se você pensa que isso é coisa de gente jovem, está enganado. A dona Arlete, avó da Marcela, tem 64 anos. Ela já até fez um curso para aprender a mexer melhor na ferramenta e conseguiu reencontrar amigas que não via há quase 50 anos. Aí, ela mora no Rio, lá em Paraty, aí, de repente, eu tive notícia dela. É você, é fulano, né, que morava em tal lugar que... Sim, sou eu. A neta dá até uns toques para a avó tomar cuidado com o que compartilha. Cuidado, isso daqui é fake news, não pode ficar compartilhando isso. Não, não pode não, né? A dona Arlete é tão ativa nas redes sociais que até durante a entrevista, as notificações do Facebook não paravam de chegar. E só mensagem chegando. Só mensagem chegando, uma atrás da outra. E assim a gente vai se distraindo, se interagindo, se comunicando. O Facebook completa hoje 15 anos. E durante todo esse período, passou por muitas transformações. Hoje, é possível fazer uma transmissão de vídeo ao vivo e que pode ser assistida em todo mundo. Eu, por exemplo, estou fazendo essa transmissão aqui em Rio Preto e eu tenho amigos que estão na Itália e estão assistindo a esse vídeo. Com 127 milhões de usuários, a rede social caiu no gosto dos brasileiros, que têm utilizado o Facebook não só para se relacionar, mas também para gerar renda. O Pedro é dentista e viu o negócio crescer 40% depois que criou uma página no Facebook. O trabalho que a gente utiliza hoje no Facebook é um trabalho de informação, onde a gente pega as perguntas mais relevantes que as pessoas acabam nos fazendo e ou a gente formula conteúdo ou a gente formula vídeo para que fique mais fácil, simples dos nossos pacientes, dos nossos seguidores entenderem. Essa rede social foi fundada por Mark Zuckerberg e colegas de quarto de faculdade e tinha como objetivo aproximar as pessoas das universidades dos Estados Unidos. A novidade foi um sucesso e foi aberta para todas as pessoas em 2004. Uma ferramenta importante, mas que já foi alvo de hackers no ano passado, quando 50 milhões de contas tiveram as informações acessadas. Entre os perigos que a rede oferece, o excesso de exposição. A advogada, especialista em direito digital, alerta sobre alguns cuidados na hora de postar principalmente fotos e vídeos. Os pais estão postando foto dos filhos usando o uniforme, mostrando onde o filho estuda. Eles postam foto de dentro da sua casa, mostrando os objetos que tem dentro da sua casa, despertando o interesse de algumas pessoas que podem ocasionar um furto, um roubo, um sequestro. Diversão, interação, mas o excesso de tempo nas redes sociais trouxe um outro problema, o distanciamento. As pessoas estão vivendo mais o mundo virtual do que o real. Segundo este psicólogo, a sede de registrar todos os momentos está fazendo com que as pessoas deixem de vivenciá-los. Muitas vezes ela se engana achando que vai estar lembrando daquilo. Mas há uma diferença entre ela lembrar e ela recordar. Então lembrar vai ser apenas o fisiológico. Então ela vai saber, ó, eu almocei ontem com meu parente. E o recordar vai ser o quê? Ela vai ter um sentimento ali. Então o recordar vem de novo do coração. Então ela vai saber que houve algo ali que muitas vezes perdeu apenas para ela poder fazer o quê? Tirar uma foto, postar para dizer para aquela pessoa que está junto e também para os amigos.